Dificuldades do TDAH para empreender. O TDAH gera dificuldades para execução de tarefas, basicamente, ou não? Cara, depende. Porque o TDAH é conhecido como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então a pessoa, desde pequenininha, apresenta problemas... É difícil o TDAH, porque o nome é ruim. O nome que deram não é um nome útil. Porque deram o nome de transtorno de déficit de atenção. Déficit de atenção. Mas o TDAH não tem déficit de atenção. Ele tem excesso de atenção. A atenção dele tem em todo lugar. Então ele teria déficit de sustentar a atenção no lugar. Talvez esse fosse um nome mais útil. Então não é que o TDAH não tem atenção. Ele tem muita atenção. E isso pode, dependendo do ambiente, resultar numa disfunção de comportamento. A pessoa não consegue render. Ou rende demais. Ou rende demais. Michael Phelps talvez seja um exemplo. Michael Phelps seja um exemplo. Ele tem TDAH e ele fala nos livros dele que a água era o lugar que acalmava ele. Então ele queria sempre estar na água. Pra você ter uma noção, Ivan, o córtex pré-frontal, que é a região que tá atrás da testa aqui, em pacientes com TDAH tem uma redução da dopamina, da sinalização dopaminérgica. Isso implica em duas coisas. Primeiro, o córtex pré-frontal é o que faz o gerenciamento da atenção. Então, de fato, ele não consegue botar a atenção num só lugar, porque digamos que essa área tá com pouca gasolina, ela não tá funcionando direito. E segundo, se você tá com pouca gasolina nessa região que monitora a atenção, que organiza a atenção, essa região também freia o seu comportamento. Então é a região que inibe o seu comportamento. É por isso que muitos pacientes com TDAH, com déficit de atenção, tem hiperatividade, porque tem pouca dopamina no freio do cérebro. Então por isso que a parte dos pacientes com TDAH tem TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então você vai ter ali na sua frente, cara, uma pessoa com uma atenção muito difusa, é como se a atenção de um paciente com TDAH fosse um tiro de 12. Espalha chumbinho pra todo lado. E uma atenção de uma pessoa sem TDAH, saudável, com ciclo circadiano organizado, sono em dia, tudo bonitinho, fosse como um sniper. Ele consegue prestar atenção no livro e nada em volta. O paciente com TDAH, ele tem como se fosse um tiro de 12. Então ele tá lendo o livro, mas o celular vibrou, deu um barulho na rua, ele joga atenção em todo lugar. Qual que é o mecanismo de tratamento? Psicofarmacológico, por meio de medicamentos que aumentam a dopamina no córtex pré-frontal, e comportamental. Então ele tem que entender o ambiente ali, construir um ambiente que favoreça a atenção dele ficar ok. Empresa. Aí que tá. Se o paciente com TDAH consegue construir uma rotina de trabalho que se encaixe às demandas atencionais dele, a forma com que a atenção dele funciona, ele vai ter uma performance tão boa quanto, se não melhor, que uma pessoa sem TDAH. É exatamente o que a gente também pode falar sobre o Michael Phelps. O tipo de exercício ou de modalidade que ele escolheu pra performance é o que favorecia uma característica dele. Exato, 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 exato. E assim, eu diria que se o Michael Phelps tivesse, se tivesse, talvez, praticando um esporte que precisasse gerenciar várias coisas, talvez ele não ia ser, tipo, talvez vôlei. Se ele fosse um quarterback, por exemplo, no futebol americano, ele tivesse que jogar. Talvez não ia funcionar. Talvez não ia funcionar. Talvez não ia funcionar.